Nós queremos, em primeiro lugar, justificar a ausência da companheira Elisângela, mais uma vez, por razões de saúde do irmão. Ela, infelizmente, não pôde se fazer presente e desejamos que o irmão dela se recupere prontamente. Quero agradecer a Cátia Grisa, a Arilson Favaretto, a Ângela, a Alexandre, Frei Sérgio, por terem aceitado o desafio e estar contribuindo nesse debate hoje sobre políticas públicas para a agricultura familiar no Brasil, pensando o contexto do passado, o presente complexo e difícil que estamos vivendo e as perspectivas de futuro. Então, a sugestão é que nós tenhamos duas falas iniciais da Cátia e do Arilson e que a Ângela, a Alexandre e o Frei Sérgio dialoguem com essas falas e, ao mesmo tempo, também tragam as suas contribuições a partir do seu lugar de fala, onde nós temos aí uma representação regional, uma representação, uma atuação de governo, no caso do Alexandre, e de movimentos sociais por parte de Ângela e Frei Sérgio, que, inclusive, estão em contextos geográficos de bioma e de produção bastante distintos entre o sul e o norte do país, o que ajuda e contribui muitíssimo para que nós possamos ter aqui contribuições bastante diversas, em contextos muito diferentes, com limites e desafios bastante próprios de cada uma dessas regiões. Então, inicialmente, eu já quero passar de imediato a palavra à Cátia Grisa, que terá 15 minutos para fazer a sua fala, a sua apresentação. Muito obrigado e vamos dar início aí. Contigo, Cátia. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse espaço para discutir as políticas para o próximo governo. No NAP, Agrícola e Agrário, já discutimos diversas entradas, políticas de soberania e segurança alimentar, políticas de acesso à terra e questões fundiárias. Em todas elas, já foi mais ou menos perpassado, a agricultura familiar foi discutida, mas não tivemos uma discussão específica sobre políticas para a agricultura familiar. Então, acho bem importante esse momento. Eu tentei organizar aqui minha fala, tentando abordar o passado, o presente e o futuro, mas vou tentar me concentrar também mais no futuro. Sobre o passado das políticas para a agricultura familiar. Na minha avaliação, não há dúvida de que o período 2003-2014, foi um marco nas políticas para a agricultura familiar no Brasil. De, basicamente, duas políticas que a gente tinha, que era o Pronaf e o Garantia Safra, foi criado um amplo conjunto de políticas que atua em diferentes dimensões da reprodução social da agricultura familiar. Temos políticas, ou tínhamos, né? Políticas de promoção da produção, Pronaf, Ciaf, Ater, e várias políticas de acesso aos mercados, PAA, PNAE, PGPM, BIO, compras institucionais, políticas para a melhoria nas condições de vida da população rural, o Programa Nacional de Habitação Rural, Programa Fomento do Plano Brasil Sem Miséria, políticas de infraestrutura e de ações territoriais, que, destacando o PRONAT, Territórios da Cidadania, Luz para Todos, Programa Humilhando Cisternas, Programa Uma Terra, Tuas Águas, políticas de acesso à terra, e aí uma ampliação importante dos assentamentos de reforma agrária, da Política Nacional de Crédito Fundiário, de regularização fundiária, diversas ações e políticas para a juventude rural, destacando aqui o Programa de Juventude e Sucessão Rural, que foi lançado em 2015, que não deu tempo de implementação, não avançou, várias ações e políticas para as mulheres, e políticas para uma diversidade de grupos sociais. E a cada Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável Solidário, ou a cada Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, mais grupos identitários vinham à tona e cobravam tratamento das suas particularidades. Também tivemos avanços importantes em marcos institucionais para a agricultura familiar, como a Lei da Agricultura Familiar, o Guia Alimentar para a População Brasileira, a Política Nacional de Agricologia e Produção Orgânica e Seus Planos, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e Seus Planos. Considero que o período 2003 a 2010-2011 foi particularmente importante para essas inovações, foi um período de crescimento de público, de tentativa de atender à diversidade de público, incremento de valores dos recursos para as políticas públicas, e foi um momento muito importante de afirmação da agricultura familiar no país. No entanto, na minha avaliação, depois de 2011, as dificuldades foram se manifestando de uma maneira mais acentuada, seja pela crise financeira que se manifestou de modo mais acentuado a partir de 2012-2013, com a queda no preço das commodities, seja pela intensificação das disputas políticas entre as organizações sociais no espaço rural, desde a divulgação dos dados do Censo Agropecuário de 2009, aumentou essas disputas e disputas simbólicas, disputas de recursos e disputas de público. Disputas simbólicas falam aqui de quem produz o que e quanto, questionamento sobre modelos de desenvolvimento rural, disputas sobre recursos, o desenho e o formato das políticas públicas, e de maneira muito elucidativa aqui, a disputa em torno do PRONARA, do Programa de Redução de Uso de Agrotóxicos, e sobre o público, o programa que foi lançado em 2014 ou 2015, que foi o programa de mobilidade lançado pela Cátia Abreu, tentando pegar o público mais consolidado da agricultura familiar. Também essa fragilidade das políticas ou as dificuldades foi se manifestando pelo incremento dos conflitos fundiários no espaço rural brasileiro, dado pelo avanço do agronegócio e suas dinâmicas, ou seja, à medida que o agronegócio avançava, ele também ia anulando os efeitos de determinadas políticas públicas, seja também porque algumas políticas públicas para a agricultura familiar reproduziram modelos de agricultura questionáveis do ponto de vista da sustentabilidade da produção de alimentos saudáveis, e aqui falo particularmente do PRONAF. Seja pelas dificuldades das políticas de chegarem a determinados públicos e atenderem as suas especificidades, ao passo que a diversidade dos grupos sociais vinha sendo aflorada, também ficava evidente as dificuldades de atender as particularidades e as especificidades desse grupo. 2014, 2015 foi um momento, na minha avaliação, particular de problematização sobre as políticas para a agricultura familiar. Houve um grande debate se tinha ou não esgotamento das políticas para a agricultura familiar, e ao mesmo tempo acho que foi um momento super importante de criação de políticas que poderiam propor uma mudança mais intensa para o rural brasileiro, para a alimentação, para a agricultura familiar, que eu falo particularmente do PRONARA, mas também dos efeitos que poderia ter o lançamento do Guia Alimentar para a População Brasileira, os efeitos que poderiam ser explorados muito mais dos planos nacionais de segurança alimentar e nutricional e dos planos nacionais de agroecologia e produção orgânica, os debates super intensos que o Conselho estava fazendo sobre comida de verdade e alimentação saudável. Mas aí vem o golpe de 2016, o cenário muda. Sobre o presente, desde 2016, e aí a gente não precisa entrar muito aqui, é o que estamos acompanhando, mas a gente observa um amplo processo de desmantelamento e omissão das políticas para a agricultura familiar. Desmantelamento aqui entendido como redução dos instrumentos, redução da capacidade das políticas produzirem efeitos, redução da capacidade estatal instalada para fazer políticas públicas ou mesmo extinção de políticas. E esse desmantelamento se mostrou de diferentes graus, dependendo da política e várias estratégias vão sendo mobilizadas. Desmantelamento ativo aqui, extinguindo institucionalidades, espaços de participação em políticas públicas, desmantelamento que reduz drasticamente a capacidade das políticas públicas produzirem resultados, reduzindo recursos financeiros ou o público beneficiário até PAA, enfim, várias nesse sentido. O desmantelar a política alterando seus objetivos para outras finalidades, como a política de regularização fundiária, ou mesmo a tentativa mais recente com a alimentação escolar de assegurar mercados para determinados setores, ou também uma outra forma de desmantelamento que procura deslegitimar, questionar a importância de políticas e públicos, e vão fazer isso discursivamente ou por meio de mudanças institucionais. Aqui eu poderia falar da própria ministra da Agricultura, inicialmente negando a agricultura familiar e falando que era tudo uma agricultura só, o tensionamento sobre o guia alimentar da população brasileira que a gente viu no ano passado, negação ou dizer que as comunidades tradicionais é que faziam desmatamento e queimadas, a negação da fome e de problemas sociais no Brasil. E como omissão, poderia citar aqui o veto do presidente da UPL da Agricultura Familiar no ano passado, e também diversas ausências de políticas para tratar a crise do preço dos alimentos no último ano. Então, a gente não vê políticas de abastecimento. Todos esses desmantelamentos e omissões ocorrem em um momento em que mudanças políticas e eventos sanitários e socioeconômicos agravam ainda mais as condições de vida da população e demandam intervenção do Estado. Então, temos um agravamento das condições de vida da população e, junto com isso, ainda o desmantelamento das políticas públicas. Sobre o futuro. Parto dos principais desafios que, na minha avaliação, a gente tem pela frente. E vou apontar quatro desafios. Esses desafios não são específicos do Brasil, mas pelas opções históricas, políticas e econômicas do país, esses desafios aqui se mostram com particularidades ou gravidades. E são desafios que vêm sendo promovidos ou ignorados pela atuação governamental de modo mais intenso nos últimos cinco anos, mas que já estavam presentes também em momentos anteriores. A fome e a pobreza, que vou mencionar, foram mais tratadas pelos governos Lula e Dilma, mas outros desafios nem tanto. E esses desafios colocam as questões alimentares nos centros dos debates e a agricultura familiar está particularmente envolvida ou é afetada ou também faz parte da solução desses desafios. E esses desafios, então, os quatro que eu vou mencionar. Claro que tem mais, mas vou me concentrar nesses quatro. O primeiro é o da fome, que já vinha sendo reduzida, mas agora a gente tem esse retorno expressivo. 9% da população brasileira em situação de fome, 55% em situação de insegurança alimentar. Esses dados são da rede Pensam de 2000 e de dezembro do ano passado, provavelmente o cenário de hoje é ainda mais grave pelo corte do auxílio emergencial que a gente teve, redução do auxílio emergencial e agravamento do preço dos alimentos. Então, o primeiro desafio é a fome. O segundo é a pobreza e a desigualdade, que andam junto com a fome. E aí os dados do Diese vão mostrar que do início de 2019 ao início de 2021, 1,2 milhão de pessoas entraram na extrema pobreza, ao mesmo tempo que os ricos ficaram mais ricos. A mesma forma, dados do censo agropecuário vão mostrar dificuldades em segmentos importantes do rural brasileiro, vulnerabilidade social e de renda de segmentos importantes. E tanto a fome quanto a pobreza tem muito a ver com os desmantelamentos das políticas que a gente mencionava antes. O quarto desafio, o terceiro desafio, é a má alimentação, que se expressa na obesidade, no sobrepeso e nas doenças associadas, gerando um grande problema de saúde pública hoje no Brasil e no mundo. Dados do Ministério da Saúde, a gente tem 26% da população obesa e 60% com sobrepeso. Aí, por um lado, a pandemia mostra a importância da alimentação saudável e, ao mesmo tempo, a pandemia veio para agravar as possibilidades da população ter acesso à alimentação saudável. E o quarto elemento é as mudanças climáticas, que, como saiu o relatório na semana passada, colocam a vida das pessoas em risco diante de eventos extremos, mas que também mudam muito os ambientes produtivos e ameaçam a produção de alimentos. E isso coloca urgentemente a necessidade de práticas de produção agroecológica e sustentáveis. Diante desses desafios, que estão extremamente conectados e articulados, a gente precisa pensar políticas alimentares integradas, ou seja, um conjunto de políticas cujos efeitos e interações atuem em coerência, visando a construção de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, inclusivos, ou fortalecer políticas que, individualmente, elas procurem atacar esses diversos desafios. Então, repensar políticas que atuem nessa perspectiva, mas acho que essa necessidade de políticas alimentares integradas também nos leva a pensar a necessidade, pensar institucionalidades que favoreçam essas construções integradas. E aqui destaco a importância que tem a Política Nacional de Segurança Alimentar, os seus planos, a CAISAM, a Política Nacional de Agricologia, seus planos, e talvez o Ministério de Alimentação, que dê essa coerência, que faça essas articulações entre a forma de se produzir os alimentos, que isso seja sustentável, que seja inclusivo e que seja saudável. É muito difícil a gente ver países com o Ministério da Alimentação, mas gostaria de destacar aqui o exemplo da França, que desde 2018 tem um ministério que é Ministério da Agricultura e Alimentação, e a proposta foi colocar todas as tensões que existem no âmbito da agricultura e as questões alimentares e levar isso para dentro do Ministério da Agricultura e colocar em debate e tensionar para que as questões alimentares sejam resolvidas nesse Ministério da Alimentação e da Agricultura, e colocando em pauta o fomento a cadeias produtivas, claro, mas sempre de modo sustentável, saudável, que valoriza a produção local, os alimentos tradicionais, que avancem na produção agroecológica. Com certeza o desafio é gigantesco, pensar isso no contexto francês é gigantesco, num contexto brasileiro também seria gigantesco, mas enfim, para a gente pensar um pouco essas institucionalidades. Na minha avaliação, institucionalidades como essas, que colocam a alimentação da população brasileira como um elemento central, tem tudo para valorizar ainda mais a agricultura familiar no país e para se contrapor a dinâmicas agrárias e espoliativas, pois colocam em debate quem está produzindo alimentos no Brasil, como está produzindo, para quem, se é para exportação, se é para abastecimento nacional, e articulam a agricultura familiar com outros setores, como saúde, como nutrição, meio ambiente, o público urbano, e vai mostrar que investir na agricultura familiar repercute em diversas dimensões do rural. Já estou terminando, Silvio. Considerando essa necessidade de políticas alimentares integradas, me parece fundamental recuperar políticas públicas para a agricultura familiar, que já vinham respondendo e que já vinham fazendo esse exercício integrador, que é o PAA, alimentação escolar, P1MC, uma terra, duas águas, até com foco na agroecologia e na segurança alimentar. O segundo é reestruturar urgentemente políticas para a agricultura familiar que intensificam esses desafios. E aí, em vários momentos, aqui já foi falado sobre o PRONAF, o Gerson acabou de escrever um texto sobre isso também, que, na verdade, tem esse viés muito forte para commodities. E retomar a capacidade criativa que se teve nos primeiros dez anos do governo Lula. E aí, sei que são várias as possibilidades de políticas, mas gostaria de destacar dois conjuntos, dada a urgência do contexto que a gente está vivendo. Um primeiro conjunto de políticas é, dado esse viés agrário exportador que compromete o abastecimento alimentar nacional, por esse foco no mercado externo sempre, se faz necessário um amplo conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da produção de alimentos básicos, com base em práticas agroecológicas e sustentáveis, e com foco na inclusão produtiva. É superimportante isso, considerando o aumento da pobreza no Brasil e os próprios dados do Censo Agropecuário de 2019. E o segundo ponto é, dada a magnitude dos desafios da fome e da necessidade de acesso à alimentação saudável, a criação de iniciativas, de políticas que articulem a produção da agricultura familiar com a população urbana. E, notadamente, a população que está na periferia. Aqui a gente poderia falar do fomento de diversas políticas que já existem, feiras, espaços de comercialização, mas a gente também tem a experiência de vários governos municipais que fazem isso, e eu acho que aqui teria exemplos superinteressantes e também a gente explorar a nossa criatividade para avançar nesse sentido. Enfim, fico por aqui, porque eu acho que eu já extrapolei meu tempo, mas fico à disposição para depois o diálogo e o debate. Obrigada. Obrigado, Kátia. Boa tarde, companheiras, companheiros. Queria agradecer ao Silvio pela contribuição à abertura da atividade. Ele já explicou também a situação da nossa secretária Elisângela. Infelizmente, teve uma situação de emergência na família, mas a gente vai seguindo com o debate aqui agora. Vou passar a palavra agora para o nosso grande companheiro, Arilson Favaretto, que é professor da UFABC, pesquisador do SEBRAP e um parceiro de longa data da Secretaria Agrária, um grande pensador aqui dessas questões da agricultura familiar, para trazer essa exposição aqui sobre essa discussão sobre o passado, o presente e o futuro da agricultura familiar no Brasil. Arilson, está podendo falar? Sim. Obrigado, Samuel. Obrigado aos companheiros e companheiras pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Eu já queria começar dizendo, eu fiz que estou um pouco constrangido até de participar desse debate, porque estou vendo aqui na sala um monte de gente que entende desse tema muito mais do que eu. Então, eu vou dar uma contribuição aqui muito modesta. O que eu quero fazer aqui é levantar meia dúzia de pontos, correndo risco, inclusive, de que alguns deles não façam sentido, porque eu não tenho participado das discussões aqui desse fórum. Então, pode ser que haja questões que eu vou levantar aqui e que já tenham sido debatidas, já tenham sido resolvidas. Enfim, não vou fazer nada tão robusto como, por exemplo, a Kátia acabou de fazer na apresentação dela. Eu, inclusive, vou aproveitar que ela já fez esse histórico, com esse painel excelente, e não vou falar, embora o tema aqui da mesa seja o passado, o presente e o futuro, estou em grande medida de acordo com o que a Kátia disse a respeito do passado, do significado, aquele ciclo todo da primeira década e meia, vamos falar mais grosseiramente, desse século, o que isso significou para as políticas da agricultura familiar do Brasil. Também acho que nesse fórum que nós estamos, eu não preciso gastar tempo para falar do significado dramático que tem esse desmonte das políticas públicas, colegas como a própria Kátia, Henrique Siavohan, Sérgio Leite, tem escrito muito sobre isso. Eu vou, como o tempo é muito curto, o que eu vou fazer aqui é deixar meia dúzia de questões, mas, como eu disse instantes atrás, correndo o risco de não acertar o alvo, digamos assim. Então, começando, o primeiro ponto que eu acho que é importante ter em mente é o seguinte, eu sei que essa iniciativa, que ela faz parte de um conjunto mais amplo, que há vários temas em outros grupos de trabalho e etc., etc., mas eu acho que é muito importante dizer o seguinte, aquilo que se vai fazer em termos de projeto para a agricultura familiar depende, em grande medida, do lugar que essa estratégia vai ocupar no projeto político de um eventual novo governo do PT. Por que eu estou chamando atenção para isso, em primeiro lugar? Porque, para muita gente, talvez não para as pessoas que estão aqui nessa sala, há uma espécie de divisão dicotômica de políticas, um conjunto de políticas para a agricultura familiar, as políticas para o agronegócio. Eu acho que aqui entre nós podemos dizer claramente que muita gente, no âmbito do partido, é muito menos crítico do que nós, talvez, que estamos aqui nessa sala, somos em relação ao significado do agronegócio, tal como ele está organizado predominantemente, para o Brasil numa perspectiva de longo prazo. Uma das grandes dificuldades que nós tivemos no período de 2000 a 2015 foi que, em um determinado momento, ou durante um bom tempo, prevaleceu uma certa visão de que era possível sustentar um projeto político em uma coalizão na qual estava todo mundo, na qual estava o setor financeiro, na qual estava o setor industrial, na qual estava o agronegócio, o movimento ambientalista, a agricultura familiar, etc., etc., etc. A partir de um certo momento, a Cátia já mencionou, ficou claro que o cobertor era curto para atender uma coalizão tão ampla. Então, uma das coisas que nós temos que responder é a seguinte, num projeto de transformação dos próximos anos, a maior dificuldade não é dizer quem está dentro, a maior dificuldade é dizer o seguinte, quem vai ficar de fora? Quem não terá os seus interesses atendidos em um novo ciclo, em um novo governo? Certo? Por que eu estou mencionando isso? Porque eu acho que é inimaginável que nós vamos ter, em um eventual novo governo do PT, um projeto político que abra mão, que prescinda dos interesses do agronegócio. Não acho que é viável imaginar que só com o povo, só com os setores populares se sustenta um ciclo novo. Agora, repito, isso não significa fazer a mesma coisa que se fez no período anterior, que era tentar atender ao conjunto dos interesses da mesma maneira. Portanto, é necessário pensar uma lógica de transição, uma lógica de gestão de interesses, levando em conta interesses do agronegócio, mas explorando também a sua heterogeneidade interna. Esse é um tema tremendamente delicado, mas acho que talvez precise ser discutido, se é que já não foi. Segunda questão que eu queria trazer, é uma espécie de outro lado dessa mesma moeda, que significa, basicamente, responder a seguinte pergunta. Olhando agora especificamente para a agricultura familiar, nós estamos falando de qual agricultura familiar? Porque existem diferentes segmentos, certo? Uma parte do nosso campo, vamos dizer assim, é muito reticente a essa agricultura familiar produtora de commodities. Não é o modelo que eu defendo. Agora, por outro lado, às vezes, algumas expressões, como, por exemplo, o agronegocinho, que é muito usada entre aqui alguns colegas, comporta uma visão do campo político que praticamente empurra esse segmento, digamos assim, para o mesmo campo da agricultura patronal brasileira. E eu acho que não é o caso, certo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é, ainda que, repito mais uma vez, não seja o modelo de produção que eu defenda, faz ou não faz diferença eu ter X toneladas de soja sendo produzidas em uma grande fazenda, de, sei lá, 200 mil hectares, ou eu ter essa mesma X toneladas de soja sendo produzida em 200, 300 estabelecimentos da agricultura familiar. Eu acho que faz diferença. Então, isso significa dizer que falar em políticas para a agricultura familiar significa, sim, pensar políticas para esse segmento, pensar de que maneira organizar incentivos para que essa produção mude, para que as estratégias de reprodução dessas famílias mudem, mas isso significa dialogar com os interesses desse grupo e não simplesmente jogá-lo para o mesmo lado dos interesses do grande agronegócio. Ou seja, o que eu quero dizer com esse segundo tema é que nós não podemos tratar o conjunto da agricultura familiar de um único jeito, de uma única maneira, e isso tem que se traduzir, talvez, em combinações de programas, combinações de políticas diferentes daquelas que a gente teve no passado. Esse é um segundo tema controverso que eu acho que vale a pena trazer para a discussão. Terceiro tema controverso. Eu concordo com a Kátia e com vários colegas, inclusive, que estão aqui nessa sala, de que falar em termos de sistemas alimentares ou vincular a pauta da agricultura familiar com a pauta da alimentação representa um ganho significativo em relação àquilo que a gente teve no passado. Por várias razões, acho que não preciso gastar o tempo aqui elencando tudo isso. Agora, nós precisamos ter uma atenção para o fato de que, ainda que a pauta dos sistemas alimentares comporte um conjunto de outros temas, há um risco muito grande de que questões importantes fiquem de fora. E eu acho que um novo ciclo de políticas precisaria dar atenção para esses outros temas que talvez a agenda alimentar não comporte. vou dar aqui apenas uns dois ou três exemplos. Primeiro exemplo, como tratar o tema numa lógica, uma estratégia pautada pela ideia de sistemas alimentares, de temas como a pluriatividade. Esse é um tema que dominou os debates na virada dos anos 90 para os anos 2000, depois sumiu, sumiu de pauta. Agora, recentemente, com as análises do novo censo, alguns colegas têm trazido isso de volta, inclusive dizendo o seguinte, olha, a maneira como a gente define a agricultura familiar é muito restritiva para comportar a pluriatividade das famílias. Então, essa é uma questão importante. mais do que isso ainda, o que nós temos que pensar é o seguinte, uma boa parte das famílias rurais no Brasil já tem uma parte expressiva das suas rendas vindas de fora do estabelecimento familiar. Então, se o nosso foco, quando falamos de agricultura familiar, não é só a produção, não é uma visão produtivista, produtivista não no sentido tradicional do termo produtivista, mas uma visão de olhar para a produção da agricultura familiar, mas sim da importância desse segmento como um grupo social importante, como parte do tecido social de muitas regiões brasileiras, como um patrimônio da sociedade brasileira para além daquilo que ela produz, então nós temos que pensar de que maneira esses outros temas, que não estão diretamente relacionados com a produção, a transformação e o consumo de alimentos, entram, um deles é a pluriatividade. Um outro são as cadeias não alimentares. Eu sei que é um tema absolutamente controverso, mas debates mais recentes, como, por exemplo, bioeconomia, no tema da energia, no tema da conservação ambiental, não da conservação associada à produção, mas da conservação no estrito senso, há uma série de questões nas quais a agricultura familiar poderia desempenhar um papel tremendamente importante. Claro, a gente sabe, todos esses debates, eles são objetos de disputa. Há visões muito conservadoras sobre bioeconomia. Isso é certo. Agora, há um conjunto de oportunidades que se abrem por detrás desses temas para os quais eu tenho receio de que o debate sobre sistemas alimentares seja insuficiente para dar conta. Bom, a gente poderia mencionar outros, mas o tempo não permite. Então, meu terceiro ponto é esse. Nada contra a ideia de um ministério que vincule agricultura e alimentação, muito pelo contrário, acho uma ideia promissora, mas, repito, o meu receio são os outros temas que são absolutamente relevantes e podem ficar de fora. Quarto tema. Deixa eu ver se ainda tenho tempo aqui. Pelo tempo, tenho três minutos. Pode ser mais rápido ainda. Quarto tema. Eu acho que, especificamente, na dimensão produtiva, corrigindo o meu uso errado de produtivismo que eu dei instantes atrás, acho que, especificamente, sobre a dimensão produtiva, tem também aí, talvez, três ou quatro temas sobre os quais vai ser preciso uma reflexão mais aprofundada para se pensar em inovações. Um deles envolve o Pronaf. Todo mundo aqui sabe, a Kátia também mencionou, a gente tem uma tendência de concentração regional e num determinado segmento de produtores em relação ao Pronaf. Um debate que tem que se fazer é o seguinte, é o caso de reformar o Pronaf ou é o caso de a gente ter o Pronaf e é outra coisa e outro tipo de instrumento para pensar em apoio à agricultura familiar para além da produção. Em algum momento, talvez duas décadas atrás, ou mais até, quando meio perdido no tempo, se discutia se a característica de um verdadeiro programa de valorização da agricultura familiar não deveria pensar o conjunto das estratégias dos grupos familiares e não somente a dimensão da produção. Talvez valha a pena voltar a esse tipo de debate agora. A dificuldade toda que nós temos para fazer o Pronaf chegar no semiárido, na Amazônia, talvez seja algo que não se resolva somente com uma reforma do Pronaf. Enfim, esse é um tema, eu não sou especialista em Pronaf, corro o risco de falar muita bobagem, mas me parece uma discussão relevante. Ainda do ponto de vista das políticas para a produção, embora programas como o PAA, os programas de compras públicas em geral e tal, tenham sido muito inovadores, nós temos que pensar no próximo período como ampliar a escala disso. Isso não é trivial, não é só uma questão de retomar esses programas, havia uma série de entradas relacionadas com regulação, relacionadas com capacidades institucionais, principalmente nos pequenos municípios, enfim, é preciso pensar um conjunto de estratégias para aprimorar e ampliar esses programas. Terceiro lugar, mais um tema controverso. Compras públicas não pode ser fim, compras públicas, na minha opinião, tem que ser meio. Se a gente pensa numa perspectiva de transição de longo prazo e com a quantidade de estabelecimentos familiares que nós temos no Brasil, nunca as compras públicas serão o suficiente para gerar a inclusão produtiva dessa quantidade enorme de agricultores familiares que nós temos no Brasil. Repito, eu sei que é um tema controverso, mas nós temos que pensar em iniciativas que construam arranjos favoráveis aos agricultores familiares, mas que os conectem a mercados e, para isso, o setor privado é importante. Nós temos que discutir como, mas não dá para imaginar que é possível uma estratégia de longo prazo para ampliar a participação da agricultura familiar sem o setor privado. E um quarto e último tema relacionado ainda à dimensão produtiva diz respeito à pesquisa e assistência técnica. A gente sabe o que aconteceu quando se tentou trazer a Embrapa, digamos assim, para mais próximo dos interesses da agricultura familiar, mas nós não podemos deixar de enfrentar a seguinte questão. A modernização conservadora, a Revolução Verde, foram o resultado de um conjunto muito articulado que envolveu crédito, assistência técnica, pesquisa, enfim, uma série de domínios. Se nós não tivermos algo, vou usar aqui uma expressão imprecisa, similar, mas similar com a diferença toda de contexto, certo? Mas se a gente não conseguir algo coordenado envolvendo essas várias dimensões, nós não vamos conseguir fazer uma transição para uma outra agricultura no Brasil. Aquilo que a gente fez em termos de pesquisa e de assistência técnica foi absolutamente insuficiente para promover esse tipo de transição. Não se trata apenas de fazer alguns programas que atendam melhor à demanda, etc. É preciso reorganizar um sistema que trabalhe essas várias dimensões de maneira articulada pensando uma transição. O meu tempo já acabou, então eu vou só mencionar os últimos dois temas que eu queria deixar sobre a mesa. O quinto tema é coordenação, certo? Tenho insistido muito nisso faz muito tempo, talvez até mais importante do que ter ou não ter um ministério, etc., é o seguinte, por meio de quais mecanismos nós podemos coordenar melhor esse conjunto de iniciativas? A gente poderia ter melhores resultados com o mesmo montante de recursos gastos, com os mesmos programas, se eles estivessem mais bem coordenados. Isso é reconhecido, inclusive, por colegas que tiveram à frente de várias dessas políticas, o mix de políticas era interessante, mas ele não chegava de maneira coordenada e articulada para os agricultores. E isso comprometia muito o seu resultado. Então, pensar bem o arranjo institucional, pensar bem as formas de coordenação, coordenação múltipla entre programas, entre níveis de governo, entre as políticas públicas e o setor privado é algo absolutamente fundamental. Repito, muita coisa não se trata de criar novos programas, mas de coordenar melhor aquilo que se tinha. E o último tema importante é política territorial. De novo, vou retomar aqui um tema de 20 anos atrás. A virada dos anos 90 para os anos 2000 já se discutiu o seguinte, não tem como viabilizar a agricultura familiar só com políticas da porteira para dentro. Tudo bem, tem algumas políticas agora que vão, de alguma maneira, para além da porteira. Mas transformar o tecido social e econômico dos territórios, onde está incluída da agricultura familiar é algo fundamental. Caso contrário, é muito difícil viabilizar os interesses desse grupo social. Muita gente deixa a agricultura familiar não é por falta de crédito, é porque o entorno dessa agricultura familiar é muito precário, não oferece infraestrutura, não oferece equipamentos públicos, não oferece serviços, não oferece lazer, enfim, não oferece oportunidades de vida que acabam obrigando as pessoas a deixar as suas propriedades e muitas vezes para outras regiões, para grandes centros urbanos e daí por diante. Agora, também nisso, retomar uma política territorial tem que ser algo muito diferente, muito mais robusto do que foi o antigo programa Territórios da Cidadania. Certo? Claro que a gente tem que ouvir os territórios, agora, isso é insuficiente. A gente precisa ter uma engenharia mais institucional, mais sofisticada, que permita mobilizar as forças vivas dos territórios, mas também ter um projeto de transformação do Estado brasileiro para grandes subespaços do país. E, a partir daí, então, se negociar projetos de transformação territorial. Não é só uma questão de chegar para os territórios e dizer, olha, tem aqui tais e tais e tais políticas, o que é prioritário para vocês? Isso não é um projeto de desenvolvimento de transformação territorial. Então, para terminar, é preciso combinar as políticas específicas para a agricultura familiar com políticas para a transformação dos territórios onde essa agricultura familiar está. Então, eram essas cinco ou seis questões que eu queria deixar sobre a mesa para a gente discutir. E eu fico à disposição para a gente dialogar um pouquinho mais na continuação. Obrigado. Obrigado, Arilson. Muito boa a contribuição. Tivemos aqui agora a Kátia, como diz o próprio Arilson, com uma análise muito robusta sobre a situação e algumas das questões da agricultura familiar para o futuro, para discutir o que fazer daqui adiante. E o Arilson trouxe algumas provocações muito importantes. Acho que realmente estabeleceu um bom nível do debate. Para continuar essa atividade, a gente vai então agora passar para os nossos debatedores, a companheira Ângela de Jesus, que é presidente da Federação de Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará. O Alexandre de Oliveira Lima, que é professor do Departamento de Gestão Ambiental da Universidade do Rio Grande do Norte e secretário de Estado do Desenvolvimento Rural do Governo do Rio Grande do Norte. E nosso companheiro Frei Sérgio, que também é um colaborador de longa data aqui, tanto do NAP como da Secretaria. Frei Franciscano e liderança do MPA, representando aqui nessa atividade o campo unitário. Passo então logo a palavra para a nossa companheira Ângela de Jesus. Tem dez minutos, Ângela, para fazer suas considerações sobre esse debate. Ok. Obrigada. Gratidão pelo convite. Acho que cortou um pouco mais. Vou estar aqui, quero... Tá ouvindo agora? Deixa eu colocar aqui. Então, a você, Samuel, que está mediando a Kátia, que inclusive nós conversamos, Kátia, um pouquinho, quando ela fez o contato, o Arilson, o Frei Sérgio e o Alexandre, são professores, né? Eu parto da vivência. Eu estou na vivência e na organização social, nesse contexto da agricultura familiar. e quando a gente fala do passado, quando nós, enquanto agricultores, esse era o nosso passado, né? Quantos enfrentamentos nós não fizemos pela reforma agrária, pela regularização dos territórios, dos assentamentos rurais, enfim, principalmente aqui na Amazônia, onde a gente vive uma realidade de norte do Brasil, que é totalmente diferente das demais regiões e dos biomas. Então, o nosso passado sempre foi para pautar as políticas públicas. Eu lembro que, na época do Fernando Henrique, nós ocupamos muitos espaços. E aqui no norte não foi diferente. Tivemos que ocuparam o Banco da Amazônia para a TFNO, que era uma coisa tão longe da agricultura que congelou. Congelou, congelou. ...estrutura familiar que... Nossa, tinha aqui... Não era a estrutura, digamos assim, perfeita, né? No governo Lula, Dilma, mas era um espaço que a gente fazia muito debate e tinha efetivação das políticas públicas para a agricultura familiar. Então, nós fomos perdendo... Ângela, está cortando bastante o seu áudio. A gente está querendo sugerir que você, de repente, desligue a câmera. Nós estamos dentro do mapa, num contexto... É porque... Você está ouvindo? É a internet? É, não, a gente está ouvindo. Está tendo alguns cortes, só, daí estão sugerindo aqui. A Kátia sugeriu que você desligue a câmera, às vezes, isso ajuda a melhorar um pouco por causa do... da taxa da banda, né? Estou ouvindo, Ângela? A internet que está ruim. Já viu. Está ouvindo a questão? A questão das políticas? Samuel, talvez seja recomendável fazer a troca aí da Ângela e depois, se dá um tempo de restabelecer aí a conexão dela, ela entra depois. Certo. Ângela, não sei se você está nos ouvindo, atendendo aqui a sugestão do Gerson, eu vou passar, então, a palavra para o Alexandre de Oliveira e aí, assim que você conseguir retomar aí, você fala em seguida ou assim que a sua internet estabilizar, com essa sugestão aí de, de repente, desligar a câmera. Alexandre, então, se você puder trazer o seu comentário, nosso secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Doutora Familiar do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Nossa, boa tarde a todos e a todas. Expressar aqui a nossa, nossa satisfação poder estar, estar dialogando com vocês e a oportunidade, né, de estar podendo, é, tá, 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 muito relevantes que foram aqui colocadas, né, apesar da, de ser professor da universidade, como o Silvio colocou, o meu lugar de fala hoje é de quem está na execução de políticas públicas, né, aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Então, eu vou muito, vou aqui passar pela minha experiência de vida nesses quase três anos de governo, né, e num contexto muito diferente, quer dizer, o contexto que nós vivemos hoje, de políticas públicas para a agricultura familiar, mas é muito diferente daquele vivenciado na época dos governos antigos e Lula, e isso, como tudo na vida, traz a necessidade, traz muita coisa ruim, né, porque, logicamente, assim, a nossa capacidade operacional de fazer com que as políticas públicas cheguem, chegassem, seria infinitivamente superior de fazer com que essas pessoas tivessem as suas vidas mudadas com as políticas públicas, se nós tivéssemos num governo democrático popular, ou que não fosse de ultradireita, mas, ao mesmo tempo, nos faz a necessidade de nos reinventarmos, né, então, vou falar um pouco de cima dessa trajetória, do que nós temos feito aqui no Rio Grande do Norte, em termos de execução de concepção, execução de políticas públicas, né, que, logicamente, passam por uma forte influência do que foi, do que nós chamamos de nome naquele passado, né, mas, a gente procurou avançar em alguns aspectos, né, e, ao fazer isso, eu vou, logicamente, que não vai dar para abarcar o conjunto das reflexões aqui colocadas, tanto pela Aurelson, como pela Cátia, mas, de certa forma, a gente traz esse diálogo em algumas situações, né, e aí o primeiro que eu queria colocar é algo que não existia até nesses governos, que era a articulação regional de políticas públicas. Eu acho que a experiência do Fórum, do Governador do Nordeste e da Câmara Técnica e da Agricultura Familiar é algo que tem uma inovação e uma importância para a gente fundamental, né, então, o que está sendo discutido e o que está sendo construído no âmbito da Câmara Técnica, né, da Agricultura Familiar dentro do consórcio é algo muito inovador, então, nós temos uma plataforma comunificada dentro da Secretaria de Agricultura Familiar do Nordeste que se expressa a partir do PAIS, né, então, em função desse contexto nacional extremamente diverso, nós fomos que, meio forçados a construirmos uma plataforma comum integrada, né, uma formulação que é o nosso PAIS Nordeste, que é o Programa de Alimentos Saudáveis Nordeste, que justamente expressa essa síntese de um conjunto de políticas que são unificadas dentro do conceito dos governos do Nordeste, né, então, eu queria chamar a atenção para que, para a necessidade de que nós, como projetarmos no futuro de políticas de agricultura familiar, temos, claro, a necessidade e a importância de pensá-las também do ponto de vista da necessidade de integrar os estados a partir das suas regiões, das suas, das regiões, seja Norte, Sul, Nordeste, e isso faz uma diferença muito forte, e isso faz, traz uma possibilidade de sinergias e de troca de experiências que é muito enriquecedor, então, acho que quando se projeta essas políticas para o futuro, eu acho que nós não podemos abrir mão de iniciativas que fortaleçam essas experiências de integração de políticas nas regiões, e aí a Câmara Técnica da Agricultura Familiar é esse espaço, nós não só temos uma formulação programática comum, como temos hoje um plano de ação unificado e prioritário para ações integradas no Nordeste, inclusive com ações prioritárias, com cadeias produtivas prioritárias, com iniciativas em curso, e aí eu cito, por exemplo, que a nossa formulação mais prática que é o CIRAF, nós estamos finalizando aqui no Nordeste um sistema de informação da agricultura familiar da região, onde, na verdade, é uma grande plataforma de oferta da produção da agricultura familiar, nós não temos em lugar nenhum, por exemplo, nós temos uma plataforma formulada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, muito influenciada pela experiência aqui do Estado, que é um grande banco de dados com que a agricultura familiar oferta tanto para as compras públicas como para o mercado privado, e aí eu vou depois aprofundar isso que o professor Ailson colocou da importância do mercado privado. Nós temos cadeias produtivas estudadas na agricultura familiar que o mercado institucional não dá conta da sua operação e aí é fundamental essa integração com os mercados, mas eu vou deixar daqui a pouco. Então, o CIRAF é um sistema integrado que vai integrar a oferta da agricultura familiar em todo o Nordeste, então, os agricultores familiares, as cooperativas e as associações ofertam seus produtos e ao ofertar nós temos condições de, por exemplo, de ver qual é a oferta, por exemplo, de farinha de mandioca, de mel, isso tendo um nível de detalhe que vai da comunidade. Então, nós temos telefone, CPF, entidade, por município, por território, por estado, por cadeia produtiva e por cooperativa. Isso está sendo finalizado agora em setembro e vai ser um grande norteador da execução das políticas públicas de acesso ao mercado. Aqui no Rio Grande do Norte, nós já estamos operando dentro do CIRAF, que se chama de formação unificada da agricultura familiar. Então, acho que o primeiro aspecto é esse, é a necessidade de que essa nova geração de políticas públicas leve em consideração o aspecto regional, a necessidade de integração das políticas no nível regional. O segundo ponto que eu queria rapidamente colocar é com relação às políticas de compras institucionais. Eu acho que a gente não pode negligenciar e ressaltar a importância do PA e do PNAE. Ao mesmo tempo, é fundamental que a gente possa avançar em outras compras governamentais. Só para ter uma ideia, hoje, por exemplo, o Rio Grande do Norte, em 2020, plena pandemia, conseguiu 38% do PNAE da agricultura familiar. O estado do Rio Grande do Norte, nós só de kits de alimentação escolar, kits não, nós temos, nós compramos no Rio Grande do Norte no ano 2020, mais de 2 mil toneladas de alimentos. O estado distribuiu 700 mil kits em todos os kits para mais de 217 mil alunos do Rio Grande do Norte, todos eles tinham produtos de agricultura familiar. Todo aluno da rede estadual do Rio Grande do Norte recebeu três kits de alimentação, sendo que o último deles só com produtos de agricultura familiar. Então, acho que isso é uma experiência que tem que ser fortalecida. Agora, tem que ser ampliada. O que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte ampliando isso? É que nós criamos uma lei estadual de compras da agricultura familiar, a partir da iniciativa da deputada Isolda. Então, aqui no Rio Grande do Norte, nós ampliamos o mercado da agricultura familiar para além da educação. Então, aqui, nós vamos incluir sistema penitenciário, restaurantes populares, sistema de saúde e toda a rede sócio-assistencial. Então, por exemplo, as mais de 70 mil cestas básicas que o Estado do Rio Grande do Norte comprou, já tinham em todas elas produtos da agricultura familiar. Então, isso abre um novo mercado de compras públicas, que vai para além da educação. E a nossa lei aqui, o nosso marco legal, ele trouxe um elemento novo que eu considero como um passo adiante nas compras públicas. Aqui, o empresário que tem relação com o Estado, ele também é obrigado a comprar da agricultura familiar. Nós criamos uma nova modalidade de compras aqui, que é as compras indiretas. Isso quer dizer o seguinte, aquele empresário que fornece alimentação preparada para o sistema penitenciário, ele é obrigado a comprar da agricultura familiar. A empresa que fornece a alimentação preparada aqui no Rio Grande do Norte, com mais de 50 restaurantes populares, esse empresário, ele é obrigado a comprar da agricultura familiar. E nós já realizamos, e nós criamos aqui um instrumento novo, que é a chamada pública indireta. Então, essa chamada pública indireta, ela já entra como um componente da licitação que aquela empresa vai concorrer. E a nossa lei já diz o seguinte, que ele só recebe se tiver um comprovante, um instrumento de garantia, que é um comprovante de pagamento de uma cooperativa de uma associação. Então, o mercado adicional, ele pode ser ampliado e muito ainda, a partir da inclusão de setores que até então não estão. por exemplo, nós vamos lançar daqui a dez dias a primeira chamada pública para todos os hospitais da rede hospitalar do Rio Grande do Norte. Então, em todos os hospitais do Estado, terão produtos da agricultura familiar. Nós temos aqui em torno de 31 unidades de saúde entre os hospitais e outros centros aqui no Estado. Então, isso é uma ampliação do mercado. Então, o mercado institucional, ele pode ser ampliado para a lei da educação, mas muito ampliado. E aí, traz um desafio muito importante, porque na logística da entrega na alimentação escolar é muito pulverizado. Então, por exemplo, é muito complicado para uma cooperativa entregar nas mais de 600 escolas. Eu estava conversando com uma cooperativa aqui e ele estava dizendo, Alexandre, muitas vezes é nos pedido aqui que a gente entregue dois quilos de tomate, dez alfaces para uma escola. Não opera dessa forma. Enquanto nas compras dos hospitais é uma escala bem maior. e aí fundamentá-la com forte apoio ao cooperativismo da agricultura familiar. Isso é um instrumento importante que vai viabilizar o acesso ao mercado institucional em larga escala. Quando você pensa, e aí você tem a capacidade de incluir, Arilson, cadeias produtivas muito mais bem estruturadas. Um exemplo concreto, a cadeia produtiva da mandioca, da farinha. Nós compramos mais de, acho que, de arroz, por exemplo, é um arroz específico aqui, nós chegamos a 120 toneladas de arroz. Então, você consegue operar em escala. Em escala, se você tiver uma rede de cooperativas estruturadas e se você consegue ampliar esse mercado. Mas, com certeza, ele não dá conta. Então, acho que a principal inovação que eu trago com uma experiência prática disso é que, mesmo entendendo a importância do PNAE, do PAA, que trabalha, vamos dizer, na microescala, e aí esses programas podem ser uma porta de entrada, mas ainda tem uma outra geração de políticas, de compras, que aí vai ter como abarcar volumes de compras maiores, em escala bem maiores, e aí nós temos que ter um olhar muito especial para o apoio do cooperativismo da agricultura familiar, como instrumento que vai ligar essa compra pública aos agricultores mais articulados. Então, a gente vem vivenciando aqui isso no Rio Grande do Norte. E aí, aqui nós temos, além do PECAF, nós temos um programa um programa de compras de mercado privado, com pontos de comercialização, com feiras de agricultura familiar, mas vamos começar uma nova formulação, que são pegar as cadeias produtivas mais estruturadas, por exemplo, a cadeia do mel, que hoje são os atravessadores que acabam dominando, e tendo, fazendo prospecção de mercado para essas cadeias mais estruturadas que já têm um volume em escala de produção maior. Então, acho que esse casamento da compra pública com a compra pública com o mercado privado é que a gente consegue realmente incluir mais famílias no sistema produtivo. Então, mercado privado é fundamental que a gente tenha uma política mais forte de inserção e de prospecção de mercado nesse campo. E aí, o crédito tem um papel importante. O crédito é o Nordeste e o Rio Grande do Norte têm um dos menores tíquetes médios do Pronaf do Brasil. Se eu não me engano, não passa de R$ 100 mil o tíquetes médio das operações de crédito, muito em função do Agroamigo, do Pronaf B do Agroamigo. Então, eu acho que a gente precisa, na minha visão, nossa prática aqui, diversificar os operadores de crédito na região. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais fortemente o instrumento das agências de fomento como operadores de crédito e das próprias cooperativas de crédito. Eu acho que não é só... Eu acho que pode ser pensado, Arilson, uma outra formatação de outras linhas de crédito, mas é preciso também pensar em ampliar os mecanismos de acesso a esse crédito, que são muito restritivos e que não dialogam, por exemplo, estão muito concentrados, como os próprios estudos colocam, em determinadas formas de aquisição, que são muito mais fáceis de operar. Então, na verdade, se criou um conjunto de instrumentos práticos na operação que é muito mais fácil comprar um garrote do que operar, por exemplo, um kit de irrigação para produzir alimentos. Então, essa lógica tem que ser mudada. Muitas vezes, não é o instrumento em si, é a operação desse instrumento. Os bancos oficiais são os grandes entraves de acesso ao crédito do Rio Grande do Norte, então, eu acho que precisa ampliar esse mecanismo de operação. Eu acho que o meu tempo já se foi, praticamente, não é? Você vai concluir e a gente já... Eu vou concluir. Então, essa questão do crédito, temos que enfrentar muito fortemente essa questão da DAP. Eu acho que esse tema da DAP, da forma como está sendo operacionalizado, é um fator extremamente restritivo para acesso às políticas públicas. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente trabalha as políticas do Estado com DAP e também com outras formas que a própria Secretaria faz de incluir. Por exemplo, nenhum acampado pode ter acesso à política pública, sequer pode ter a dessa DAP. Teve uma dificuldade muito grande de incluir os acampados porque eles não podem ter acesso à DAP pelo regramento atual. Acho que essa questão do enquadramento... Por fim, eu acho que a gente tem que enfrentar algumas questões que são importantes, que são a questão das tecnologias sociais. E aí, para além das cisternas, eu acho que o reuso de água, principalmente aqui no Nordeste, do semiágua, é um instrumento fundamental, quer dizer, produzir água e também ter uma atenção muito especial para a questão da pecuária. Aqui no Rio Grande do Norte, a pecuária é um fator importante na monetarização das famílias. Quer dizer, o leite, o corte, é a atividade que viabiliza o acesso ao recurso, ao dinheiro para a família da agricultura familiar. Então, a gente tem que ter uma atenção especial no sentido de viabilizar e de construir a sustentabilidade. A gente tem, e aí é palma, é manejo da catíxia, tem que ter um conjunto de instrumentos para viabilizar e dar sustentabilidade a essa iniciativa. Então, eu não vou mais me deter, eu tenho algumas reflexões aqui sobre a questão da ATÉ, mas acho que, de forma geral, é isso, não vou extrapolar demais o tempo e dizer assim, da nossa satisfação de ter dado orgânico com vocês e de o quanto, mas o quanto tem sido difícil aqui para a gente trabalhar essas políticas públicas da agricultura familiar nesse contexto que nós temos no Brasil. É muito desafiador. E com elemento pior, é que no Rio Grande do Norte nós fizemos a transição agora. Então, imagino que é pegar um Estado esfarcelado e ter que construir um conjunto de políticas sem apoio de nada e sem recurso para fazer nada. eu digo sempre, o principal financiador da agricultura familiar no Rio Grande do Norte é o orçamento da assistência social, o orçamento da educação e agora vai ser o orçamento da saúde. Quem mais financia a agricultura familiar aqui no Estado são esses três setores que a gente está conseguindo trabalhar e um crédito especial que a gente criou aqui com a agência de fomento, que a gente tem um programa de microcrédito específico do governo do Estado. Então, é isso e agradecer aí pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Muito obrigado, Alexandre. De fato, traz aí um outro olhar com o acúmulo da universidade, mas com a experiência prática da gestão e quem está vivenciando esse desafio na pele. Eu pergunto aqui para a Ângela se ela está aqui de novo, está em condições de falar. Aí, Ângela, vamos combinar assim, se você conseguir falar com câmera aberta, ótimo. Se começar a falhar, a gente sugere que você desligue a câmera. Eu acho que eu vou desligar já até para prevenir, né? É melhor. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver meus minutinhos. Deixa eu te dar uma margem aí, não se preocupe, não. aqui. Mas, como eu estava para a agricultura familiar, e tivemos um momento que a gente fala de zona de conforto na agricultura familiar, onde a gente conseguia dialogar e a implementação das políticas públicas com luz para todos. E aí veio o Pronap, para nós FNUO, aqui no Norte, enfim, várias políticas, depois PNAE, IPAA, a Conab teve um papel importante nesse debate também do estoque, da venda, enfim. Então, mas nós sempre tivemos gargalo. A questão da logística, porque você fala em comercialização, em produção, comercialização, mas para nós que estamos no Norte, estamos na Amazônia, a logística é muito ruim para nós, é um gargalo que nós não conseguimos resolver. Está cortando de novo, né? ... ... ... ... ... companheiro aí do Rio Grande do Norte, a nossa realidade é bem diferente, né? Mas, assim, no decorrer desse passado aí nós tivemos muitos momentos, inclusive, de fazer o controle social também das políticas, né? A política territorial, ela foi muito importante, porque você não era do formato e Favareto foi muito feliz quando ele... Ele colocou que ela tem que ser reformulada, porque ali o que fez do implemento agrícola, era o conjunto das organizações com o poder público, com a pesquisa, né? Discutindo, então, teve um fator importante nesse processo aí de toda essa implementação e construção de políticas públicas. No presente, nós temos a negação do poder de uma categoria social. Isso aí é inegável. Pelo governo Bolsonaro, já veio o governo Temer com o golpe, então, isso só se reafirmou a negação do poder de uma categoria que produz alineamento. que está colocando comida na... Tem um... um fator que está presente para nós, a agricultura é o agronegócio, é a bancada ruralista que está lá de... ...tantas regras para a questão ambiental, por plano, muito pouco, porque não há uma prioridade para a agricultura familiar. Então, esse é o... e o Estado é omisso diante dos... na pauta. A questão ambiental não está na pauta, faz de conta que está. O crédito, a pesquisa, a inovação tecnológica, ela tem que ser humanizada para a agricultura familiar. Quem depende da inovação tecnológica hoje em grande escala é quem está plantando soja, quem está plantando milho, quem está gerendo commodities. Como disse a Arius, ele foi perfeito, o agronegócio vai estar na pauta, vai, mas como é que nós vamos fazer o contraponto com uma prioridade para a agricultura familiar? O governo... Como uma prioridade? Porque, se não tiver, nós vamos repetir a mesma coisa e não vamos ter avanço. e, gente, pode ter a melhor tese que... ...tiver de mestrado, de doutorado, já debatemos muito aqui no Pará. Enquanto nós não tivermos fundo municipais para a agricultura familiar, fundo estaduais para a agricultura familiar, que transfira dinheiro da mineração, de quem faz dano ambiental, de quem é da garimpagem, da mineração, que fosse 0,0% 1%, 2% para um fundo estadual ou para um fundo municipal onde está a grande hidrelétrica, alguma coisa, mas que haja essa descentralização, nós vamos estar com as políticas mais macro, mas nós vamos estar com muitos problemas lá no pequeno município que não tem a mesma geração de renda de um município grande e nós vamos sempre ter esses gargalos na agricultura familiar. A saúde descentraliza recursos, a educação descentraliza recursos, a agricultura não tem nada. Se você perguntar hoje, raro os prefeitos que criam o Fundo Municipal de Agricultura, raro os governadores que criam os fundos estaduais e destinam recursos específicos para a agricultura futura. Ele disse, olha, muitos secretários municipais de agricultura que implementam várias políticas públicas lá são secretários de sovaco. E eu perguntei para ele por que secretários de sovaco? Ele disse, o mínimo que tem, às vezes, é uma pasta debaixo do braço, dependendo do fundo de participação para poder implementar o trator. Então, é uma realidade que a gente olha mais profunda. É lógico que tem estados bem mais avançados. E aí, nós temos que ter uma política, as políticas públicas para a agricultura familiar com olhar realmente territorial e regional e para os biomas. inclusive nós fizemos uma proposta ousada para o Ministério da Agricultura. Nós queremos um Pronaf Amazônia, porque quando chove demais o agricultor perde a lavoura. Tem muitos governadores que sequer aderiram à proteção da safra. Então, a gente tem toda uma discussão aí que precisa ser levada em conta. Tem que ter políticas públicas, mas com olhar territorial, regional, inclusive com esse olhar para o PNAE, para o PAA, para a gente poder avançar na agricultura familiar. Para o futuro, eu acredito muito na educação, para o desenvolvimento sustentável. A educação, ela é fundamental. A pesquisa, ela tem que ser humanizada. Ela tem que sair das gavetas. Ela tem que chegar lá no pequeno agricultor. Porque este Brasil é imenso, nós temos áreas remotas que nem sequer chega a nada. o Luz para Todos é uma política pública que tem que continuar. Se a gente for fazer análise do Brasil, eu sou do Comitê do Luz para Todos no Estado do Pará. Vocês não têm ideia do que estraga de açaí, de polpa de fruta, que as pessoas estão em determinados lugares, que sequer elas podem guardar uma polpa de fruta para entregar numa escola ou trazer para uma feira livre ou para o mercado mais próximo. O mercado privado, ele é interessante, perfeito, tem que estar na nossa... Agora, tem também a formulação de políticas públicas, a juventude rural. Está aí concluindo, companheira? Porque nós estamos falando de sucessão rural. E nós tivemos aqui no Pará um projeto que era o Navega Pará. Até hoje, ele deixa saudade. Podemos ter o Navega Brasil aí, por que não? Então, o combate às mudanças climáticas, a extensão rural, sequer, sabe? Tem que ter uma política pública para trabalhar a extensão rural para as mudanças climáticas. Ela está aí, está interferindo direto na vida das pessoas. E temos que levar em conta os sujeitos que estão na floresta, nas águas, em todos os biomas. Se não levar em conta esses sujeitos, as políticas públicas, elas podem ser a mais bonita do mundo, mas elas não vão surtir efeito para, geralmente, gerar alimento, gerar renda e se ter uma vida saudável. Obrigada. Obrigado, companheira. Foi, de fato, uma boa contribuição também, um outro olhar aí de quem está na base do movimento sindical. E é por aí. Nós temos que conseguir dar conta de entender as diversas perspectivas, né? Então, agora, quem vai falar é o nosso companheiro Frei Sérgio, liderança do MPA. Frei Sérgio, você tem uma apresentação para fazer, né? Você quer que eu coloque ela já ou eu aguardo um minuto? Não precisa, Samuca, eu vou verbalizar apenas, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá, dez minutos. Fica com uma contribuição aí para a sistematização depois. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite, Samuca, boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Eu tenho aqui a difícil tarefa de falar também pelo unitário, né? Pelo campo unitário aí dos movimentos do campo, que não é muito fácil, porque nós temos algumas diferenças entre... Temos uma grande unidade em vários aspectos e temos algumas diferenças nas propostas, o que só enriquece. Então, eu vou estar um pouquinho marcado por algumas reflexões do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, eu não estou mais integrado, mas vou tentar sempre fazer aqui uma ponte com o conjunto dos nossos movimentos. Eu acho que a riqueza do debate está muito grande e, sem dúvida, a gente tem que fazer disso um grande caldo de debate para nós chegar a uma formulação boa para construir o nosso futuro. Eu acho que esse debate, sem dúvida, é muito importante. Eu vou começar dizendo aqui que a expressão agricultura camponesa não é um simples penduricalho, um simples capricho dos movimentos da via campesina. É conceitual, é muito mais profundo do que aparenta. E nós já temos um acordo entre os nossos movimentos que até na linguagem nós nos respeitamos, nós chamamos sempre agricultura camponesa familiar, é um acordo político que nós temos. E eu gostaria que isso começasse a ser respeitado também nas instâncias do PT, eu acho importante isso, porque quando só diz agricultura familiar, toda a nossa base não se sente, digamos assim, completamente respeitada na sua concepção, porque para nós isso é muito importante. A nossa agricultura não é só familiar, ela tem muitos elementos, elementos de comunidade, elementos de classe, elementos de identidade cultural, elementos de diversidade cultural, onde a expressão camponesa, embora alguns não gostem, mas ela para nós é importante. Então, eu queria começar colocando assim, Samuel, dois elementos que são de fundo, porque daí isso vai, disto vai decorrer e vai derivar um conjunto de propostas que a gente constrói que são importantes, que são, a gente precisa caracterizar que povo é esse, que gente é essa que faz agricultura camponesa familiar. Em primeiro lugar, que ela não é só um jeito de produzir, ela é um modo de viver. E isso eu quero dar muita razão para o Wilson, por isso as políticas públicas não podem ser só de natureza produtiva e muito menos natureza produtivista. É uma cultura própria de relação com a natureza, é uma forma diferenciada de vida comunitária e muito diferenciada porque a vida comunitária de uma comunidade digamos assim da Amazônia das Florestas é muito diferenciada da vida comunitária de uma comunidade onde a origem foi uma tradição alemã ou do Pampa Gaúcho ou do interior de Santa Catarina. Por isso que um dos elementos chaves nessa estratégia camponesa de produção e reprodução econômica e ecológica é a diversificação produtiva mas também a diversidade cultural e a comunidade é um elemento central neste modo de vida camponês e destruir as comunidades é uma frase que eu insisto muito é destruir esta forma de agricultura por inteiro que as políticas públicas têm contemplado também a reconstrução e a reconstituição das comunidades e uma das principais marcas da agricultura camponesa familiar no Brasil é a diversidade diversidade cultural e produtiva que são próprias da vida camponesa e familiar e por isso que ela é a melhor maneira de lidar com a biodiversidade ou com a sociobiodiversidade brasileira e é por isso que os camponeses e os agricultores familiares e os povos da floresta e os ribeirinhos são os melhores guardiões dos bens comuns da natureza e da nossa sociodiversidade alimentar eu quero falar também um segundo momento assim estruturante fundante que é digamos assim conceitual é que a agricultura camponesa familiar ela cumpre um papel estratégico no futuro próximo e digamos assim de médio prazo na reconstrução do Brasil e para fazer uma real transição ecológica nas nossas terras brasileiras por que isso? porque ela faz a melhor gestão dos recursos naturais porque ela tem reserva de saberes e práticas estratégicas de convivência humana e de produção de alimentos saudáveis e com os ecossistemas e os biomas responde com rapidez e eficácia em estímulos públicos tem disposição para inovar ela presta serviços ecossistêmicos fantásticos ela é multifuncional pluriativa polivalente versátil e tem alta flexibilidade tecnológica ela resiste a situações de períodos de crise climática econômica e sanitárias ela promove melhor a ciclagem de nutrientes na escala de paisagens inclusive não só na sua unidade de produção ela tem facilidade de interação com os mercados locais e regionais ela estabiliza e diversifica o abastecimento de alimentos saudáveis culturalmente adaptados com qualidade variedade sabor potencial nutritivo e alta diversidade ela garante a ocupação e o povoamento integral do território nacional ela é geradora de postos de trabalho dignificantes e a baixo custo ela é a base social para o desenvolvimento do Brasil interiorano ela promove pluralidade e estabilidade democrática no estado nacional e ela pode diversificar e eu quero aqui concordar com o favoreto ela pode inclusive diversificar a pauta de exportações de alimentos e outros produtos junto com agricultura e pecuária de porte médio que pode ser uma grande aliada nós temos formulado muitas propostas e essas propostas elas têm duas características comuns tem nomes diferentes CONTAG FETRAF chama desenvolvimento rural sustentável o MST chama de reforma agrária popular nós no MPA temos chamado de plano camponês mas é uma proposta de políticas públicas sistêmicas e sinérgicas e o segundo elemento que elas sejam adaptadas e adaptáveis em todos os recantos do país que não seja uma estrutura rígida que só serve para algumas regiões e o PRONAF é o exemplo mais cabal disso então essa proposta ela tem ela é um projeto de caráter estratégico ela ela consiste em alguns eixos estruturantes que são políticas de estado um sistema científico e tecnológico de base ecológica que leve muito em consideração a gestão e a distribuição da água o manejo da água seus múltiplos usos e que trabalha a ideia de território território agrário nacional e os seus territórios regionais locais sob o controle político cultural econômico de pequenos e médios agricultores pecuaristas pescadores artesanais quilombolas indígenas povos das águas e das florestas voltado a garantir as necessidades básicas do povo brasileiro e a soberania nacional e por isso nós temos falado em algumas soberanias que precisam ser alcançadas a soberania territorial a soberania alimentar a soberania genética a soberania hídrica a soberania energética e nisto o MAB tem dado uma contribuição muito importante e a soberania científica e de saberes estratégicos da nação tanto da produção científica da evolução do conhecimento científico tecnológico como dos saberes populares dos saberes que estão que estão na mão do povo e precisa ter programas e esses programas eles precisam cada vez mais serem programas que sejam integrados e que não sejam gavetas não sejam seccionados como eu atribuo falando agora nome pessoal né pra eu atribuo que grande parte dos problemas que nós tivemos nas políticas públicas muito meritórias dos governos Lula e Dilma mais Lula que Dilma um dos grandes problemas era a falta de integração entre eles então essas políticas esses programas precisam atacar a distribuição de terra os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais políticas específicas para a transição de geração para o retorno e permanência da juventude do campo aí nós no MPA chamamos de nova geração camponesa temos uma certa uma crítica a ideia de sucessão porque não se trata simplesmente de suceder mas também de recriar ter a cooperação o cooperativismo formas de economia social e solidária como o eixo organizador de grande parte das políticas o crédito desbancarizado e desburocratizado o abastecimento popular não simples comercialização como um dos eixos fundamentais desse processo acho que estou passando o meu tempo né tem essa muca dá uma olhadinha aí tenho dois minutos ainda pode concluir com tranquilidade isso então nós também defendemos uma soberania alimentar ponta a ponta como nós dizemos né do campo ao prato com qualidade nutricional livre de agrotóxicos alta diversidade preços acessíveis agricultores bem remunerados distribuição justa e equitativa e aqui precisa um programa com logística com estrutura com centro de distribuição para garantir o abastecimento popular do povo brasileiro que seja adequada culturalmente que seja uma produção sustentável em termos ecológicos do ponto de vista dos solos das águas das florestas equilíbrio ambiental respeito aos biomas e geradora de dignidade aos que produzem no campo e suas comunidades e formas de convívio social para isso é importante a soberania genética da nação não só das sementes mudas e raças animais mas também de árvores arbustos plantas medicinais bioativas e micro-organismos de interesse a soberania hídrica eu acho que um dos programas que teve melhor ação nos governos Lula e Dilma foi o programa das cisternas o programa água para todos porque os gestores os sujeitos e os construtores eram as próprias organizações do povo então acho que isso é um elemento importante para uma nova para uma nova construção política que o sujeito não seja o banco que o sujeito não seja a entidade pública de Ater que o sujeito seja o povo organizado aí nós trazemos o debate dos bioinsumos desde os produzidos na propriedade até sistemas industriais e nós trazemos dois elementos importantes viu gente feminismo camponês e popular por isso não se trata pura e simplesmente de políticas de produção mas também e tendo presente que as mulheres são essenciais para a transição para a produção agroecológica sem as mulheres essa transição vai ser de pé quebrado então mas não é só políticas de produção tem que ter políticas de gênero tem que ter políticas para reconstruir uma transição de geração no campo e a agroecologia como a principal base científica tecnológica cultural para campenizar a agricultura como diz o Eduardo Sevilha Guzmã do ponto de vista da produção agrícola pecuária florestamento e e o conjunto do que pode ser produzido no campo nós temos puxado um debate e encero com isto do chamado Brasil interiorano as políticas não pode ser só para o mundo rural tem que ser para o entorno do mundo rural que é o Brasil interiorano que ocupa 96% do território agrícola nacional e esse Brasil interiorano precisa de políticas também para as suas pequenas cidades políticas que vão envolver o abastecimento a espacialização da indústria a logística estruturas e equipamentos para a saúde de educação que respeite os territórios a partir de suas unidades claro claro suas unidades de paisagem de produção mas também as suas interações culturais e a descentralização da indústria de alimentos e a agricultura camponesa familiar como centro de uma estratégia de transformação do Brasil obrigado obrigado para o Sérgio uma bela contribuição de fato essa perspectiva das organizações do campo unitário são fundamentais como um dos propulsores desse debate na sociedade bom eu vou passar vou consultar aqui o Gerson se já passamos direto para as considerações finais ou se dá tempo de mais alguém fazer algum comentário acho que devido até o horário a gente passa para as considerações finais é isso? o Samuel alguém está no comando aí o Silvio e o Joacir eu vou pedir licença se vocês me permitem eu estou aqui em Campinas numa longa maratona e eu tenho uma reunião aqui com o pessoal das pastorais sociais aqui da diocese de Campinas daqui a pouco eu peço desculpas e vou ter que me retirar porque eu achei que a gente ia estar um pouquinho mais adiantado no tempo aqui tá legal Fred Sérgio tranquilo o Silvio me disse aqui que dá para a gente abrir para umas três inscrições tem alguém que quer fazer alguma intervenção de uns três minutos daí a gente passa para as considerações finais algum inscrito tô vendo nenhuma mãozinha levantada acho que o pessoal já está com o horário aí querendo encaminhar vamos passar então para as considerações finais acho que pelo adiantado da hora a gente não tem nenhum inscrito então a gente passa diretamente para a Kátia só agradecer essa oportunidade de diálogo foi muito bom escutar o Arilson o Alexandre enfim a Ângela de Jesus e o Fred Sérgio foi muito bom e talvez só reagindo a um ponto que o Arilson concordo com todos os elementos que foi colocado aqui pelo Arilson só reagindo um pouco a ideia não é que a alimentação seja exclusiva o eixo exclusivo mas é um dos eixos estruturantes e aí eu acho que articula demais com os pontos que o Fred Sérgio estava colocando do papel da agricultura familiar e camponesa no abastecimento na valorização dos laços comunitários dos modos de vidas que tem muito a ver com os modos de produzir alimentos com as heranças culturais dos territórios enfim então a questão alimentar como uma questão central e obviamente tem outros pontos que precisam ser tratados também do Alexandre eu acho que vários pontos aqui foram fundamentais a ideia da articulação das políticas em âmbito regional acho que isso é um ponto super importante para avançar em planos de governo e colocar isso em execução escutar a Ângela também sobre descentralização da execução dos recursos acho que é um outro ponto super importante para pensar e formular políticas com esse olhar territorial e para os biomas enfim não vou retomar todos os pontos mas alguns que me chamaram muito a atenção e do Frei Sérgio sempre falas muito estimulantes eu acho que a questão conceitual que ele nos coloca aqui essencial de agricultura familiar e camponesa para sempre tomar não só como um discurso mas como elemento de própria formulação das políticas públicas enfim só agradecer sei que o desafio é gigante por todas por todo o cenário para 2022 mas enfim manter a esperança de que dias melhores virão com bastante luta mas que dias melhores virão Obrigado Kátia Arilson então para as suas considerações finais mais cinco minutos Não acho que nem vou usar os cinco minutos eu queria também só agradecer vocês pela oportunidade de dialogar e principalmente de ouvir os os colegas as colegas que falaram é muito interessante ver o tema ser abordado desde diferentes pontos de vista de quem está no governo de quem está na universidade fazendo pesquisa dos movimentos sociais de quem está na prática enfim eu acho que essa riqueza é super importante para a gente poder pensar em avanços para o futuro então a primeira coisa é agradecer vocês pela oportunidade de partilhar esse espaço e talvez só destacar duas coisas tem vários temas que dá vontade de entrar na polêmica mas o tempo não permitiria então fica para uma outra oportunidade eu não sei exatamente como é que vocês estão organizando essa discussão mas me parece que dessa nossa uma hora e meia de conversa tem pelo menos aí uns quatro cinco temas que mereciam ser esmiuçados digamos assim talvez vocês já estejam fazendo isso em outras em outros espaços ou com outros mecanismos mas enfim vocês vão poder mapear aí os temas que merecem aprofundamento eu só destacaria duas coisas acho que tem uma uma primeira questão que fica muito muito latente nessa nossa conversa que é como tratar mais afirmativamente a diversidade né a diversidade regional a diversidade interna da agricultura familiar a diversidade de formas sociais de produção do agro brasileiro porque é um tema muito delicado né a gente ao mesmo tempo tem que ter uma estratégia geral nós estamos falando em políticas de estado e que portanto tem que dialogar com o conjunto da sociedade mas dialogar com o conjunto da sociedade desde uma hierarquização de interesses uma hierarquização de prioridades e principalmente eu diria uma visão de transição de médio prazo não é uma questão de pensar somente um programa de governo de quatro anos é uma questão de pensar o que nós queremos da agricultura e do mundo rural brasileiro ou mais amplamente como eu eu sempre gosto de mencionar nos meus textos do Brasil rural e interiorano fazendo eco aqui ao que disse o Frei Sérgio quer dizer qual é a imagem que a gente projeta para daqui a 20 ou 30 anos porque é isso que a conjuntura atual nos exige e a partir daí então pensar o que pode ser feito num programa de governo ou num curto prazo então esse tema da diversidade é algo muito importante e a segunda coisa que eu mencionaria é como combinar um conjunto de inovações incrementais então se trata de aprimorar coisas sobre as quais nós tivemos experiências relevantes no passado com inovações mais estruturais eu acho que nós temos que eu acho que foi a Kátia quem mencionou que a gente precisaria digamos assim ampliar a ambição imaginativa ao pensar esse próximo período eu concordo com ela eu acho que é disso que se trata não é só uma questão de retomar de maneira melhorada o ciclo anterior que nós tivemos mas de abrir um ciclo novo claro sempre que a gente fala de abrir um ciclo novo não significa esquecer o que foi feito muito pelo contrário mas significa dizer apenas então somente que retomar melhorando aquilo que foi feito é insuficiente todo mundo conhece as famosas frases sobre a história não se repete então é isso o momento é outro o momento é muito mais duro o momento é muito mais difícil e há limites naquilo que foi feito no passado a Kátia anencou muito bem o balanço do período anterior e acho que nós temos que olhar para o futuro com um olhar muito muito ambicioso valorizando o passado mas principalmente pensando levando a sério essa ideia de abrir um longo ciclo novo isso é o que eu queria sublinhar apenas e mais uma vez agradecer vocês pela oportunidade de partilhar esse espaço Obrigado Arilson Ângela para fazer as considerações que nós nem vou ocupar os cinco minutos mas assim meus agradecimentos a todos que compartilharam também esse momento para mim o aprendizado e nós já fazemos a reflexão era a agricultura do futuro ou o futuro da agricultura o que é que nós temos no momento para a gente idealizar para a gente pensar e a partir das políticas públicas quais de fato vão chegar a todos os cantos do Brasil mas dentro de uma perspectiva inovadora como que nós vamos trabalhar essas inovações a partir do que nós já temos daquilo que nós já vivemos é lógico que a pesquisa pode nos ajudar muito esse olhar territorial nos ajuda muito qual é o papel da mulher qual é o papel da juventude como que a gente vai trabalhar como é que fica a floresta o extrativismo porque nós temos que ter esse olhar também para nós da Amazônia isso é muito forte dentro da agricultura familiar onde a gente tem vários sujeitos como eu já disse os quilombolas os indígenas os campesinos enfim então eu acho que o grande desafio está aí na construção de um projeto de futuro da agricultura eu acho que a fundação está de parabéns com todos os seus GTs aí nessa grande construção e eu tenho certeza eu tenho muito vamos estar sim produzindo alimentos saudáveis com uma narrativa de alimentos saudáveis porque é isso que é importante nós não podemos pensar no futuro da agricultura de se alimentar com veneno isso está fora da nossa perspectiva então é nesse sentido que eu quero agradecer e um Brasil sem fome com todo o banco aí que a gente tem de genético não é possível que não tenha políticas públicas voltadas para alimentação saudável para permanência no campo para a gente poder fazer essa interação campo-cidade porque a cidade depende do campo quando se trata de alimentação de produção de comercialização é isso obrigada abraços amazônicos para todos obrigado Angela muito bom Alexandre pode trazer para a gente as suas considerações finais de forma muito rápida eu já estou aqui me deslocando por isso que já estou viajando mas eu só queria chamar a atenção para um aspecto o nosso país é muito grande nós somos muito diversos no ponto de vista social ambiental cultural e eu acho que é muito importante mas muito importante mesmo que nós tenhamos uma priorização incentivo para as políticas estaduais e regionais das políticas públicas de promoção da agricultura familiar eu estou muito convencido de que apesar das políticas mais centralizadas mais nacionalizadas nacionalizadas ter um papel estratégico como indutores do aumento da agricultura familiar eu estou convencido pela nossa experiência que é muito mas muito importante que cada território cada estado cada região possam ter as suas políticas públicas de forçamento da agricultura familiar é muito mais difícil destruir essas políticas se elas estiverem descentralizadas nos estados eu acho que a nossa experiência do governo Luiz Díma provocou pouco isso é tanto por exemplo que nós aqui no Rio Grande do Norte nós não tínhamos nenhuma política pública estadual todas eram reprodução de políticas nacionais e aí quando você acaba isso por uma alternância de ciclo de poder você acaba destruindo e colocando se nós tivermos políticas estaduais de fortalecimento da agricultura familiar nós teremos mais sustentabilidade nas suas iniciativas então para finalizar isso agradecer pelo espaço e pela oportunidade de poder estar vivenciando um diálogo tão rico e que com certeza acaba nos enriquecendo a nossa trajetória e a nossa vivência então obrigado boa noite Obrigado Alexandre Bom, o nosso Frei Sérgio precisou sair então eu queria mais agradecer mesmo a participação de todos que vieram aqui debater que vieram aqui participar desse debate agradecer muito ao Silvio a Kátia por estar ajudando a gente também a organizar essa atividade de hoje e queria lembrar que hoje nós perdemos uma das grandes lideranças camponesas desse país o nosso Manoel da Conceição foi militante das ligas camponesas lá na década de 60 e teve uma trajetória espetacular na construção da luta camponesa no Brasil e foi o primeiro secretário agrário nacional do PT na primeira composição da executiva nacional no primeiro diretório que o PT compôs então eu queria deixar aqui nossa homenagem ao Manoel da Conceição e mais uma vez agradecer a todo mundo aqui o Arilson a Kátia a Ângela Alexandre ao Frei Sérgio o Arilson desculpa pela contribuição e bom vamos seguir adiante tem muito debate pela frente nesse NAP o NAP está trazendo uma bela contribuição um belo acúmulo para o debate tanto do partido como da relação nossa com os movimentos sociais eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir avançar nessa pauta que muitas vezes não consegue ter a importância merecida dentro do debate político nacional e mesmo dentro do nosso partido então essa é uma atividade importantíssima para a gente conseguir aprofundar esse quadro e conseguir como foi colocado muito bem pela Kátia pelo Arilson por todo mundo aqui avançar dentro de um programa político que seja capaz de enfrentar uma realidade mais dura que nós temos pela frente mas que não se limite a simplesmente reproduzir aquilo que foi feito porque nós temos novos desafios uma nova realidade e a expectativa também acompanha essas novas realidades esses novos desafios então é isso queria agradecer não sei se o Gerson quer fazer alguma palavra aqui também para encerrar o Silvio senão a gente já vai se despedindo e até a próxima estamos perguntando aqui se o seminário ficará disponível no YouTube a princípio sim todos os seminários aqui do SNAP são gravados os que não são transmitidos ao vivo vão subir depois na página da Fundação Personal Abramo no YouTube então daqui a alguns dias pode conferir lá que vai estar disponível para assistir sistematizar o que for necessário então é isso gente agradeço mais uma vez tamo juntos